Bom dia! Hoje é sexta-feira, esse dia lindo e eu vou gravar um vlog porque o meu dia vai ser um pouco corrido. E eu acho que vai ter várias coisas legais que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou começar tomando um café. Aqui em casa sempre tem café, todos os dias. Minha mãe faz e deixa prontinho pra gente tomar. E agora de manhã eu tenho dentista, daqui a pouco havia acontecido um probleminha, ano passado não, acho que foi no começo desse ano. Eu tava comendo carne no churrasco e eu quebrei o dente. Aí eu fui lá e arrumei. Aí meu dente caiu de novo, quebrou uma partezinha, tipo assim, não é uma parte grande, né? Eu consigo fazer as coisas, só que dói a parte que quebrou. E eu vou precisar arrumar ela. E eu vou arrumar hoje. Faz tempo que eu tô precisando de ir no dentista, tava procurando alguém e não tava conseguindo. E eu finalmente consegui, mas que horário eu tenho daqui a pouco. Hoje também tem um curso de maquiagem do César aqui em Londrina, lá na Léo Cosméticos do Catuai. Eu não sei como que é o espaço, mas vamos mostrar pra vocês que eu tô bem ansiosa pra conhecer também como que é o espaço que eles dão o curso, né? Porque toda Léo tem um espessinho de dar o curso. O que mais? Ah, hoje também a gente vai jantar fora. Porque um amigo meu de São Paulo veio. Ele é daqui, aí ele tá estudando em São Paulo. Então ele tá morando lá. Sempre que eu vou pra São Paulo, fica na casa dele, do Murilo. E a gente vai jantar no Bar da Mossa Cidade. A gente vai passar um pouco no shopping também antes, mas tipo, eu quero passar em alguns lugares pra conhecer algumas novidades. Então se eu conseguir passar eu mostro pra vocês. Então vamos seguir com o dia tomando meu cafezinho. Tá doida. Eu fui no dentista, voltei do dentista. E não deu pra fazer hoje. Porque vai ter que anestesiar a parte aqui, né? Pra poder limpar melhor o dente. Porque eu acho que eu tô com uma cárie. E daí depois de tirar a cárie, restaurar o dente. Então vai ser segunda-feira. E gente... Não sei. Esqueçam de mim na semana que vem. Não estarei mais presente nesse corpo. Eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de ir no dentista e de fazer as coisas. E eu não sei como que eu vou fazer isso, gente. É chorando. Choro, 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 choro. Não sei. Mas a doutora passou, tipo assim, uma... Segurança muito grande. Eu gostei muito dela. Mas eu tenho medo. Agora eu vou me arrumar. Ops. Vou me arrumar, almoçar e sair correndo. Porque hoje tem curso com o de César. E de Mikur. Hoje foi se vira nos 30. Eu cheguei em casa, comi rapidão, tomei um banho rápido. Passei só um pó na cara, ó. Não deu pra passar mais nada. Nem arrumei a sobrancelha. Passei um batom pra fingir que tá arrumado. E agora eu vou correr lá pro Catuaí. Porque vai ter o curso do de César. E eu tô muito animada. Vai ter bastante gente legal acompanhando o curso também. A gente chegou aqui no curso do de César. E eu encontrei a Vina, que vocês já conhecem, né? Já apareceu bastante. E a Karen, que nunca apareceu. Mas está aqui. Eu vou deixar o canal que ela sentou aqui embaixo. Ah, tá bebendo. Se vocês querem fazer um marchando, claro, né? Ah, a gente se inscreva lá no canal, acompanha lá na Vina. Virem Nath, que eu também. Virem Nath, que eu também. Vai lá, galera. Eu vou gravar um pouquinho. Boa tarde. Seja bem-vindo pra todo mundo. Como vocês. Bem-vindos e bem-vindas. A área de maquiagem é muito linda, maravilhosa. Quem é maquiadora aí? Quem é cabeleireira? Quem vem ver meu corpito de cebola, olha e chora. Já acabou o curso do César. Foi bem legal. Fiquei lá até o final. E agora eu achei a Cintia. E o Fernando. No shopping. A gente chegou aqui no bar da mocidade, a gente vai pedir... Gente, eu tô morrendo de fome. Que eu nunca... Tá gritando. Tá difícil. Tem uma hora é o liquidificador, outra hora é o pessoal gritando. Eu vou começar com o Misoshiro. E eu tô com muita dor de cabeça. E eu não sei se vou conseguir beber. Mas eu não sei. Eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de frio. E eu não tenho roupa de frio. Yeeey. Parabéns pra mim. Yeeey. A Cintia tá ali olhando com a cara. Tá, então vamos pedir que eu estou com muita fome. E o pessoal ainda não chegou. Não sei se vocês vão demorar ou não. Por favor, Murilo, não demore. Eu tô morrendo de fome. Então, Murilo, como você se sente em Londrina? Preciso falar alguma coisa. Como é São Paulo, Murilo? Como é viver na cidade grande? É legal. É legal? É lindo? Maravilhoso? É. É tipo, muito bom. Não. Não. Então, a gente um oi pro todo mundo, Murilo. Oi pro todo mundo. Yeeey. Gente, então, esse foi o meu vlog de hoje. Agora, a gente vai embora daqui. Então, a gente vai ir pra casa da Cintia. Assistir filme ainda. Oi, Luciano. Oi. Então, muito obrigada por assistir esse vlog. Prometo gravar mais outros. Muito obrigada. Enorme beijo. Até mais. Até mais. Dá tchau, Cintia. Olha lá o pai da Cintia no fundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.